Você já imaginou abrir a janela, olhar pro céu e se deparar com um carro sendo carregado por um helicóptero? Ou quem sabe pedir um táxi voador direto por um aplicativo ali de celular? É, apesar de parecer surreal, a cidade de Dubai tem uma das culturas mais esbanjosas do mundo. E eu garanto que você vai se surpreender com tudo que tem por lá, viu? Você ficou curioso, né? Mas antes da gente começar, você sabe de sempre, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, é só se inscrever no canal e vai se preparando aí, calmamente. Porque hoje nós veremos as coisas mais estranhas que só existem em Dubai. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Viatura de luxo Enquanto no Brasil ou em qualquer país do mundo normal, as viaturas policiais são carros populares, tão comuns quanto qualquer outro. Em Dubai são carros caríssimos de marca de luxo. Tipo Mercedes, Lamborghini, McLaren e, acreditem, Ferraris também. Parece loucura, mas não é por uma questão de futilidade não, família. E no final das contas, até que faz bastante sentido. Isso acontece porque uma boa parte dos usuários de carros de lá não tem um Palio, um Fiat, um... Não tem carro, né, popular. A galera anda de carro de luxo mesmo. Então, o que acontece se eles fizerem alguma coisa de errado e um policial precisar perseguir eles? É claro que não dá pra alcançar com o Fusca, né? É verdade. Tem que ter um carro de igual pra igual pra que a justiça seja feita. É, família, tem coisas que a gente realmente só vai ver por lá mesmo. Leão de estimação Apesar de ser uma prática muito criticada e até mesmo proibida em alguns lugares do mundo, ter animais selvagens como de estimação ainda continua sendo muito mais que uma prática pra algumas pessoas, viu? Mas também uma forma de esbanjar o status. É, se você tem um leão em casa, significa que você até é bom da bola. E bom, e um dos lugares onde isso é mais marcante é justamente em Dubai, né? Os dubainos sempre surpreendendo. Onde os caras mais ricos por lá ostentam animais como leões e cheetahs. Isso é, como se fossem verdadeiros gatinhos de estimação. E é claro que eles postam fotos com eles nas redes sociais, né? Como se representassem ali um símbolo de riqueza. Ou seja, é meio como se esses animais simbolizassem... Bolizassem... O que os caras tem na conta corrente. É, é maluco mesmo. Mas apesar de tudo, claro, isso não deixa de ser feito na ilegalidade. Já que o governo de lá proíbe totalmente essa prática. E quem for pego com o seu pet selvagem pode levar nas costas apenas de seis meses. E até mesmo pagar uma multa gigantesca, viu? Que não vai ter valido a pena, eu garanto. Mas muita gente diz que tem sim suas máfias até por trás do governo. Uma coisa é certa, nós não podemos afirmar nada. Mas que é louco você ver uns bichos desses por lá. Isso é. Quadra de tênis elevada. A não ser que você sofra de vertigem, deve ter no mínimo alguma curiosidade sobre como é praticar um esporte... Que você goste muito, claro, em grandes altitudes. E bom, pode-se dizer que os amantes de tênis em Dubai tem um verdadeiro point pra frequentar nas horas vagas. E se trata da quadra de tênis mais alta do mundo. É, os caras tem título, né? Ela foi construída no topo de um dos hotéis mais luxuosos do planeta. Que tem nada mais, nada menos que 70 andares e 210 metros de altura. Onde antes de ser uma quadra era um heliporto. Ou seja, onde os helicópteros ali pousavam decidiram transformar em uma quadra. Apesar de possuir rede de segurança, a quadra parece reta. E até a pessoa mais preparada pra altura é capaz de perder o equilíbrio ali. E olha, vai dar um reverter no estômago, viu? Ah, eu sei que você tá curioso. Eu também tô. Não tenho uma resposta, mas... O que será que acontece com a bola se a pessoa erra uma atacada? Deixa quieto, família, vai. Não é melhor nem pensar nisso porque a gente já fica meio... Carro carregado por helicóptero. Sabe por que você nunca se deparou com a imagem de um carro sobrevoando os céus sendo carregado por um helicóptero? Não sei. Simplesmente porque isso só acontece em um único lugar do mundo. Não, não é no Brasil. Nem aqui na Itália. É em Dubai, né? Óbvio. É óbvio, velho. A primeira vez que aconteceu isso foi em 2013. E óbvio que deixou todo mundo chocado pelo simples fato de um carro nunca ter voado, voado dessa maneira. E o motivo por trás disso foi simplesmente uma ação de publicidade, família. Já que se tratava de uma atividade promocional da empresa automobilística Nissan. Que fazia aniversário no dia, então eles falaram... Rapaz, vamos plugar um helicóptero ali. Quer dizer, um carro no helicóptero, entendeu? E sobrevoaram os Dubai. Os Dubai ainda vão ficar impressionados. É publicidade, vamos vender mais, aniversário. É! Deu certo. Mas bom, como se não bastasse, em 2017 a empresa novamente voltou a apostar na tática. Mas dessa vez não tinha nada a ver com aniversário, não. E sim pra divulgar que estava patrocinando a UEFA Champions League. Obviamente todo mundo ficou deslumbrado de novo com a cena. E compartilhando em tudo quanto é lugar. É óbvio que isso é marketing de guerrilha, né? Eu nem sei que tipo de marketing é. Mas é o melhor marketing que tem. Cara, galera... Olha, foto, compartilha. Panissan, Champions League... Olha o bufunfo que deu. Bufunfo, Thiago. Essa foi boa. Apesar da cidade ter se industrializado muito e novos meios de transporte terem se tornado populares, não se pode esquecer que ela foi construída em um deserto. E rola toda uma cultura ligada que faz com que algumas pessoas não abram mão de práticas ancestrais. Como, por exemplo, andar de camelo, né? Isso porque lá o camelo é venerado, já que durante a história do lugar serviu como meio de locomoção e sobrevivência pras pessoas. E até hoje é muito presente na cultura da cidade. Seja em competições ou até mesmo como meio de transporte. Por isso, não se assuste se você um dia for em Dubai e ver os Dubai no tudo. Eu falo Dubai no família, mas é a minha forma carinhosa de chamar os Dubaienses. É, nem sei o que é os caras que nascem no Dubai. Mas, olha só. Você vai ver os caras andando de camelo lá, olhando... Imagina a cena. Os caras nos camelos, apontando pra cima porque tem um helicóptero carregando um carro. Os caras jogando tênis, do nada jogam uma bolinha no helicóptero. Cara, é uma cena apocalíptica, né? Que viagem é essa, véi? Ouro. Se tem uma coisa que não falta mesmo em Dubai, é ouro. Por lá ele pode ser encontrado em absolutamente qualquer lugar que você possa imaginar. Desde em sobremesas até objetos decorativos, carros, roupas e celulares completamente revestidos pelo material. É ouro pra tudo quanto é lado, família. Quem não viu, vai ver. Pode ter certeza. Inclusive, se algum endinheirado estiver precisando de ouro ali na hora, a qualquer momento ali, por um motivo que ninguém sabe porquê, não tem problema. Os caixas eletrônicos exclusivos pra sacar ouro estão disponíveis em algum lugar perto das pessoas. E pra que esse luxo possa acontecer, a cidade importa uma média de 300 toneladas de ouro por ano. 300 toneladas de ouro, maluco. Só pra atender os caixas eletrônicos de ouro. Cara, que mal coisa bizarra, né? Mal entender. Infelizmente, a gente não pode ficar comprando ouro assim. Mas tudo bem. Táxi autônomo voador Sabe aquele dia em que a gente acorda mega atrasado e nenhum meio de transporte parece ser suficiente pra nos levar até o nosso compromisso no horário? Até porque nessas horas, é, nem me chamar um carro resolveria o problema, um Uber às vezes, não, não, não. Aí você fala, cara, que bom seria se tivesse um método de eu chegar voando no lugar, no transporte, tá, me pega aqui na hora e é nóis que tá, a gente chega no lugar, né? Mas, por incrível que pareça, o táxi voador é um projeto que está sendo posto em prática e só uns pouquinhos em Dubai. Os chamados volocopters são basicamente drones autônomos que os usuários podem ali chamar por um aplicativo, como se fosse um Uber sim. E eles dirigem automaticamente, sem motorista nenhum. Achou que era brincadeira? Não, não, não. E é exatamente por isso que ele ainda não foi colocado 100% em prática. Já que sua segurança ainda tem muito ali que ser testada, vai mais alguns anos, mas quem sabe em breve a gente não possa voar num drone. Eu preciso de um drone um pouco reforçado, porque meu peso garante masquera. Mas eu fico feliz em saber que a gente tá evoluindo a ponto, né, família? Pelo menos você pode ir pra Dubai e já testar. Mas então é isso, família. Essas foram as coisas estranhas que só existem em Dubai. Comenta aqui embaixo qual delas você ficou mais chocado. Não esquece de deixar o seu like e amanhã tem mais. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço e até amanhã. Valeu!